Você me vira a cabeça Me tira do sério Destruir os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só chamar Que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre a seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre a seu dispor Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só chamar Que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre a seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre a seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Só pra ter alguém E viver sempre a seu dispor Por um segundo de amor É a Tainá que tá lançando a novinha Manda o passinho É a Tainá que tá lançando a novinha Manda o passinho Vai e desce no pontinho Sobe no pontinho Desce no pontinho Desce no pontinho Sobe no pontinho Desce no pontinho Esse é o beat que te envolve Que vai te fazer sentar Esse é o beat que te envolve Que vai te fazer sentar É a Tainá que tá lançando a novinha Manda o passinho É a Tainá que tá lançando a novinha Manda o passinho Vai e desce no pontinho Sobe no pontinho Desce no pontinho Desce no pontinho Sobe no pontinho Desce no pontinho Esse é o beat que te envolve Que vai te fazer sentar Esse é o beat que te envolve Que vai te fazer sentar Tainá Um pipoco de champa Um pipoco de champa Eu me entreguei O meu amor doei Lutei até o fim Você me olhou Você me olhou Disse que era amor Eu acredito no pontinho Eu acreditei E por nós dois Juro que a lua Juro que a lua eu te dou Lutei até o fim Lutei até o fim Lutei até o fim Eu acreditei até o fim Eu acreditei até o fim E por nós dois amei Agora vou me arrepender Valente amo sem conhecer Você se fez de bobo Diz Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor 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 Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor 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 Tainé, o Pipoco de Champa O Pipoco de Champa Me contam aonde está É claro Eu vou correndo Minhas amigas dizem que eu estou enlouquecendo Cada dia mais o que eu estou fazendo Por algo que não é meu Por algo que não é meu Mas quero tanto arriscar E quando passa com ela Nem segura a mão dela Eu sei que isso é errado Mas não custa desejar De madrugada me esperar A janela tá aberta A gente pode ir pra longe E com você Vou pra qualquer lugar E se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes nos quatro Segredo nosso claro E se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes nos quatro Segredo nosso claro Em nosso quarto 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 Sendo nosso quarto Alô Barraca da Bete Casa dos Motores Fines de Julgações DJ Eventos E quando passa com ela Nem segura a mão dela Eu sei que isso é errado Mas não custa desejar De madrugada me esperar A janela tá aberta A gente pode ir pra longe E com você Vou pra qualquer lugar E se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes nos quatro Segredo nosso claro E se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes nos quatro E se com ela ficar amado Segredo nosso claro Und nosso quarto E nosso quarto Sino nosso quarto Sinto nosso quarto E nosso quarto Em nosso quarto, em nosso quarto Fico o tempo todo olhando a fotografia Aí vem uma vontade de amar você Tantos planos, tantos sonhos, tantas fantasias Não preciso de mais tardes, canto com você Foi bem mais além do que eu imaginei Tô que violando o jeito que eu sonhei Fiquei te olhando do jeito gostoso pra te provar O gosto do seu beijo tem sabor de mel A gente se amando em quarto de um hotel Você me mordendo o corpo, pega fogo querendo ver mais Tá difícil controlar a minha ansiedade Tô me sentindo tão sozinha aqui nessa cidade Tenho que voltar pra onde eu encontrei você Nossa tarde de amor foi a lua de mel Sentir aqui na terra um pedaço do céu O sonho mais real que eu pude viver Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Alô Joabes divulgações de Pernambuco Caique no grau, quebra a serenha Tá difícil controlar a minha ansiedade Tô me sentindo tão sozinha aqui nessa cidade Tenho que voltar pra onde eu encontrei você Nossa tarde de amor foi a lua de mel Sentir aqui na terra um pedaço do céu O sonho mais real que eu pude viver Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Contato para show 8 e meia 24 4 2 4 7 DJ Eventos Pode arrumar as malas e fim morar nos meus sonhos Pra gente dividir a calma e os planos Já imaginei a gente no lugar de sob medida Com uma minicópia sua e outra linha No jardim de amor pra gente cuidar Vem, 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 o 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 safada como é que tem coragem de falar na minha cara que só faz comigo o que tu fez lá em casa hum tava lembrando de você em cima de mim para 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 que yar hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada não importa a hora pode ser de marrugada você sabe que minha Hopefully na tuba dos outro o menina levada quando estou na estrada Quando eu não resisto tua cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Para, para, para Ela é uma diabla Ela é uma diabla Ela é uma diabla Ela é uma diabla Você me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Uh, cê tá ligado Que eu sento, 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 sou safado Cê me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Uh, chapada, como é que tem coragem de falar na minha cara Ela é uma diabla Ela é uma diabla Ela é uma diabla Ela é, ela é, ela é, ela é, ela é uma diabla Já são duas horas da manhã No meu celular já está marcão O meu pensamento vai em ti E eu pela rua aqui perambulando Já te mandei mensagem no meu celular Você visualiza, olha e nem responde Onde será que você anda agora? Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de um bar Vou em um boteco pra me distrair Mas eu vou deixar você me destruir E troquei a rede social pela mesa de um bar Casquei meu sentimento e não vou mais chorar O que decepção não mata mais ensina Aprender a superar e dar volta por cima Nem que eu deite a cabeça de tanta cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrei que o nosso plano era ficar mais bem Mesmo que chore lindo sofrendo também 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 Já te mandei mensagem no meu celular Você visualiza, olha e me responde Um dia será que você anda agora? Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de um bar Vou em um boteco pra me distrair Mas eu vou deixar você me destruir E troquei a rede social pela mesa de um bar Casquei meu sentimento e não vou mais chorar O que decepção não mata mais ensina Aprender a superar e dar volta por cima Nem que eu deite a cabeça de tanta cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que o nosso plano era ficar mais bem Mesmo que chore lindo sofrendo também Também Sofrendo também Sofrendo também Sofrendo também Sofrendo também Ela é princesa da favela E eu sou miliante Viaja nos maloca Fica tão brega funk Ela é princesa da favela E eu sou miliante Viaja nos maloca E você é um brega funk Hoje eu vou foder com teu grelhão de diamante Hoje eu vou foder Hoje eu vou foder com teu grelhão de diamante Hoje eu vou foder Vou foder Eu sou a princesa da favela E minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela Novinho, tão instigante Vem chupando no talento Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, 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 vai Alô, pega as julgações O rei da mídia Abel divulgações Samuel divulgações Ela é princesa da favela E eu sou miliante Viaja nos maloca E quer tão brega funk Ela é princesa da favela E eu sou miliante Viaja nos maloca E não sou brega funk Hoje eu vou foder Hoje eu vou foder com teu grelhinho de diamante Hoje eu vou foder Medim, hoje eu vou foder Hoje eu vou foder Hoje eu vou foder com teu grelhinho de diamante Hoje eu vou foder Eu sou a princesa da favela E minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela Novinho, tão instigante Vem chupando no talento Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Meu golinho de diamante Meu golinho de diamante Meu golinho de diamante Alô, Cicinha de Rigações Tênis, Cê Bens, Oparral Tamo o jogo, hein? Que diamante, que diamante, que diamante Mas hoje eu vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Mas hoje eu vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Não faz isso não, tem dó de mim Porque eu não fiz nada pra sofrer assim Não faz isso não, tem dó de mim Porque eu não fiz nada Porque você acredita em todo mundo E não confia em mim, em mim Você foi embora e levou a parte de mim, de mim O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será? Alô, DJ Marcos Tamo junto, hein? Mas hoje eu vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Mas hoje eu vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Não faz isso não, tem dó de mim Porque eu não fiz nada pra sofrer assim Não faz isso não, tem dó de mim Porque eu não fiz nada Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim Você foi embora e levou a parte de mim, de mim O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será Alô, filhos de divulgações DJ B-Boy O considerado Timbaúba Dá-me por que você faz isso comigo Vou quer ter certeza que me tem na mão Mas eu não sei até que pouco vai isso Quanto tempo dura no meu coração Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque eu não mando nos meus sentimentos Mas como recusar a sua ligação Queria ser forte pra dizer não Enquanto isso, desejo Vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu gol E no chão do lugar Vem da curva do seu beijo Eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso, desejo Vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu gol Vem da chão do lugar Vem da curva do seu beijo Eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque eu não mando nos meus sentimentos Mas como recusar a sua ligação Queria ser forte pra dizer não Enquanto isso, desejo Vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu gol E no chão do lugar Vem da curva do seu beijo Eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso, desejo Vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu gol E no chão do lugar Vem da curva do seu beijo Eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor A cara dele, a cara dele A cara dele, a cara dele Bagulho louco Jura lá no fluxo Os dinostal no estilo de vagabundo Esse é mancada Tu paga o pau E se bater de frente As pepeca passam mal E se bater de frente As pepeca passam mal Vou foder teu batalhão Com a minha piroca de mer Ai que maravilha Ver que tô legal Convoca o teu bode Que hoje eu tô do pau Bagulho louco Jura lá no fluxo Os dinostal no estilo de vagabundo Essa é mancada Tu paga o pau E se bater de frente As pepeca passam mal E se bater de frente As pepeca passam mal Vou foder teu batalhão Com a minha piroca de mer Vou foder teu batalhão Com a minha piroca de mer Ai que maravilha Ver que tô legal Convoca o teu bode Que hoje eu tô do pau Tainá Um pipoco de champa Um pipoco de champa Eu sinto falta dos encontros de domingos Das conversas Em nós seria bem pior Mas a vontade e o desejo de te amar Tá sendo bem maior Eu tô quebrando a cara com meu coração Com o saldo da minha conta Só decepção Descobri que na verdade tudo foi mentira Apareceu pra bagunçar de vez na minha vida Você vai perceber que me perdeu de vez Controu-te aparecer fazendo o que você não fez Dizendo feio se tu não segurou Sofri um acidente de amor Alô, avançando divulgações Quebra-se deles Tinto divulgações Coringa divulgações DJ eventos Certeza que um relacionamento entre nós seria bem pior Mas a vontade e o desejo de te amar Tá sendo bem maior Eu tô quebrando a cara com meu coração Com o saldo da minha conta Só decepção Descobri que na verdade tudo foi mentira Apareceu pra bagunçar de vez na minha vida Você vai perceber que me perdeu de vez Controu-te aparecer fazendo o que você não fez Dizendo feio se tu não segurou Sofri um acidente de amor Eu tô quebrando a cara com meu coração Com o saldo da minha conta Só decepção Descobri que na verdade tudo foi mentira Apareceu pra bagunçar de vez na minha vida Você vai perceber que me perdeu de vez Controu-te aparecer fazendo o que você não fez Dizendo feio se tu não segurou Sofri um acidente de amor Tainé O Pipoco de Champa O Pipoco de Champa Chora pra bagunçar de vez na minha vida Chora pra gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde...